O campeonato português começa hoje e vamos acabar por fazer aqui uma previsão de quais é que vão ser as posições neste ano da Liga Portuguesa, mas vamos falar também de algumas novidades sobre o mercado do Beifica, portanto fica atento. Eu sou o Miguel Alexandre Pereira e este é o 5 Minutos ao Beifica. Mas antes de começarmos a falar aqui um bocadinho sobre as transferências do Beifica, permitam-me aqui fazer uma brincadeira. Vamos tentar aqui prever qual é que vai ser as posições da 1ª Liga para 23-24. E desafio-vos a deixar na caixa de comentários qual é que acham que vai ser as posições do 1º até ao 18º lugar. Obviamente que isto acaba por ser apenas e só uma brincadeira, ninguém tem aqui uma bola de cristal para adivinhar em todas as posições, mas acaba por ser divertido depois ver no final da temporada quantos é que acertámos e quantos é que erramos. Vamos começar aqui com as posições mais ingratas, a despromoção e também do play-off de manutenção e eu acabo por colocar aqui algumas das equipas que subiram a divisão. O Farense não parece que tenha assim muita matéria-prima. Eu pessoalmente também não gosto muito do técnico José Mota, acho que vão ter mesmo muitas dificuldades em conseguirem manter-se na 1ª Liga, a não ser que obviamente consigam aqui alguns reforços da última hora. Depois o Boa Vista, que tem tido aqui algumas dificuldades financeiras e também acho que vão estar a sofrer muito durante esta temporada 23-24. Petit tem feito vários milagres, mas esta temporada vai ser muito difícil. Estrela Amadora, aqui uma situação um pouco diferente, acho que eles vão acabar por ir para o play-off de manutenção. Uma vez que os dirigentes do conjunto da Amadora, eles próprios já reconheceram que não estavam à espera de subir a divisão tão cedo e sendo assim acho que houve aqui alguma desorganização, muitas coisas feitas em cima do joelho e portanto acredito que eles vão ter aqui algumas dificuldades. Mas pode ser que consigam então a valiosa manutenção através do play-off, mas seguramente também terão aqui uma temporada muito, muito complicada. Seguida vou meter aqui três conjuntos que eu também acho que vão ter dificuldades e vão estar a lutar pela manutenção. Começamos aqui primeiro com o Vizela, um treinador pouco experiente, Pablo Vilar, de apenas 36 anos. Aqui um conjunto que eu acho que vai acabar por ter algumas dificuldades, apesar de ter aqui alguns elementos interessantes. Acho que vão ter aqui uma temporada muito difícil, vão acabar por conseguir garantir a manutenção, mas vai ser bastante duro. Tal como acontece aqui com o Portimonense, aqui um conjunto já com Paulo Sérgio a comandar esta equipa há algum tempo, mas vem perdendo qualidade ao longo dos anos e acho que vai ter aqui muitas dificuldades também de se manter na Primeira Liga, mas vão acabar por conseguir esse objetivo. Tal como o Moreirense, que apesar de ter aqui um ou outro jogador interessante, eu também acho que vai ter aqui muitas dificuldades e vai ter aqui um ano com a corda na garganta. Tendo que aqui o treinador Rui Borges vai ter aqui muito trabalho a fazer para conseguir tirar o melhor dos seus jogadores, mas vai acabar por chegar então à tão desejada manutenção e vai conseguir então colocar a equipa de Moreira de Cónigos por mais uma temporada na Primeira Liga. Fechando aqui então a segunda coluna, eu vou colocar aqui três equipas que eu acho que vão acabar por ter aqui uma temporada mais ou menos descansada no meio da tabela. Os Chaves na 12ª posição, eles que brilharam na temporada passada, foram aqui uma das grandes surpresas e acho que vão continuar a ser aqui uma equipa muito difícil de ultrapassar, principalmente nos jogos em casa. Acho que eles vão fazer aqui mais uma temporada descansada e vão continuar na Primeira Divisão. Vamos lá ver o que é que José Gomes vai conseguir tirar desta equipa. Depois o Gil Vicente, treinado por Vítor Campelos, gosto muito deste treinador e acho que ele vai conseguir aproveitar a equipa do Gil Vicente colocando aqui numa posição segura na Primeira Divisão, não tendo a pressão das competições europeias como tiveram na época passada. Acho que vão fazer aqui também uma temporada tranquila. E fechamos aqui a segunda coluna, a Kiko Estoril, acredito que vai ficar na 10ª posição. Álvaro Pacheco é aqui um treinador já experiente, que tem qualidade e que tem na sua posse um plantel com várias armas. Honestamente até acho que o Estoril pode ser aqui uma das grandes surpresas da temporada. Vou colocá-lo aqui no meio da tabela, mas estou muito curioso para ver o que é que a equipa Caneirinha vai fazer. Seguimos já para a primeira coluna. O Casa Pia acabou por ser uma das grandes surpresas da temporada passada e acho que vai conseguir manter qualidade, apesar de agora já não ser tão surpreendente e as equipas vão ter muito mais cuidado com os Casa Pianos. Acredito que eles vão acabar por ficar aqui no 9º lugar. Filipe Martins vai fazer aqui mais uma temporada muito interessante com o seu Casa Pia e vai então conseguir aqui bons resultados. Já o Rio Ave, que teve aqui uma temporada de adaptação no regresso à Primeira Liga, acho que vão melhorar muito para esta temporada e vou colocá-los aqui também no meio da tabela, mas na 8ª posição. Acredito que os vilacondenses vão fazer um bom trabalho. Gosto muito também do Luís Freire, acho que é um bom treinador e tem aqui muito jogador interessante no Rio Ave que pode e deve aproveitar. Acho que vão ter aqui uma temporada bastante segura e vão até causar aqui algumas surpresas. Vamos lá ver se se confirma ou não aqui a boa temporada dos vilacondenses. Já o Aroca, eu acho que vai continuar a ser aqui uma grande surpresa. Eles que na temporada passada conseguiram ficar em 5º lugar, eu acabo por os baixar aqui um bocadinho de posição, mas só porque eles vão ter jogos de competições europeias e isso acaba sempre por complicar o trabalho. Estas equipas que não estão tão adaptadas a jogos europeus, vou colocar aqui na 7ª posição, mas com o asterisco que eles têm uma grande equipa e que podem ser aqui mais uma vez uma grande surpresa nesta temporada. Daniel Ramos tem aqui vários elementos de qualidade, principalmente os jogadores espanhóis que podem ser aqui elementos com uma mais-valia muito interessante e o Aroca pode ser mais uma vez aqui uma das grandes surpresas da temporada portuguesa. Já estamos aqui quase no topo da classificação e aqui a luta do 5º lugar acho que vai ser mesmo muito, muito interessante. Eu acabei por colocar aqui o Famalicão na 6ª posição e eles têm aqui um conjunto muito interessante, já são uma equipa consolidada na 1ª divisão. O João Pedro Sousa é um treinador que tem demonstrado qualidade e eu acredito que esta equipa Famalicense vai dar muito trabalho ao Vitória pelo 5º lugar. Acho que tem aqui um conjunto já consolidado com anos de experiência na 1ª divisão e vou fazer aqui um excelente trabalho, sendo que eu acredito que Henrique Araújo pode ser aqui uma das principais armas para o Famalicão. Ainda assim acho que o Vitória, pela experiência que já tem, pela cultura que já tem, vai acabar por consolidar-se na 5ª posição. É certo que não teve aqui um início de temporada nada positivo nas competições europeias, mas de facto o Vitória tem aqui uma equipa que pode e deve conseguir almojar a 5ª posição. Moreno tem tido aqui algumas dificuldades, mas acredito em absoluto que a equipa vimaranense tem todas as condições. Vai ser aqui a 1ª equipa antes dos 4 que já são quase sempre habituais. Já a luta pelo pódio também vai ser ela bastante disputada e eu tive mesmo muitas dificuldades de escolher aqui esta posição. Acabei por colocar o Sporting Braga que reforçou-se muito bem, mas acho que neste ano vai acabar por descer uma posição em comparação com a temporada passada. Mas acho que vai ser aqui uma luta muito interessante entre os primeiros classificados, no qual o Sporting Braga pode novamente fazer aqui uma temporada a surpreender muito e boa gente. Acho que eles trabalharam muito bem este mercado. Ainda assim vou colocá-los aqui numa 4ª posição. Vamos lá ver se eles vão voltar a surpreender ou não. Já o Sporting também acho que fizeram aqui alguns negócios interessantes neste mercado. Vou colocá-los em 3º lugar. A temporada de Ruben Amorim no ano passado foi algo atípica, mas acho que ele vai consolidar a equipa e vai acabar por trazer outra vez os Leões ao último lugar do pódio e vai também ser aqui um osso duro de roer ao longo da temporada, sendo um pouco mais equilibrado a nível de resultados. Se suponho que vocês não estavam à espera de nada diferente nos dois primeiros lugares, acho que o Porto vai acabar por ficar na mesma posição que o ano passado. Vai ser novamente aqui a equipa a colocar mais dificuldades ao Benfica e que vai obviamente lutar até ao último segundo pela conquista do campeonato. Mas eu espero obviamente que na próxima temporada seja o ano do 39. O Benfica reforçou-se muito bem. Acho que temos aqui um plantel de qualidade. E não estou a falar disto só depois da supertaça. Esta previsão já estava feita aqui há alguns dias e acredito piamente que vai ser o ano do bicampeonato por parte do Benfica e vamos conquistar o 39. Mas pronto, ninguém que se zague, seja a vossa equipa que esteja no primeiro lugar ou esteja no último. Isto é apenas e só uma brincadeira. Uma previsão para ver se eu acerto em muitos ou em poucos. Mas mais uma vez desafio-te a deixares na caixa de comentários qual é que é a tua previsão para a primeira liga portuguesa em 23-24. Até podes colocar aqui o melhor jogador do campeonato, os melhores goleadores, equipa sensação. Podes e deves deixar aí um comentário bastante completo, mas estou muito curioso para ver o que é que vocês vão dizer. E agora passamos para as novidades do mercado do Benfica. Depois de resolvidas as contratações do guarda-redes e do avançado, a Sado Benficista vai agora atacar a contratação de um lateral direito para fazer concorrência a Alexander Baah. Roger Schmidt até trabalhou, João Vítor, na pré-época, naquela posição, mas a equipa técnica considera que acaba por ser aqui um bocadinho mais seguro a chegada de um jogador com maior experiência para ocupar a vaga do dinamarquês na eventualidade de uma lesão ou de um castigo. E, sendo assim, já está no mercado à procura de uma solução interessante, tendo em conta um perfil de um jogador jovem com possibilidade de desenvolver-se e crescer na sombra de Alexander Baah, fala-se aqui da eventualidade de uma aposta no mercado nacional, sendo que Costinha do Rio Alves e Pedro Malheiro do Boa Vista acabam por ser os favoritos ao reforço dessa posição. Acabam aqui por ser investimentos low cost. O Benfica acaba por não gastar mais dinheiro no estrangeiro, num jogador que se espera que não joga assim com tanta frequência, uma vez que Alexander Baah será o título para esta temporada. O Futuro Gonçalo Guedes ainda está aqui um bocadinho indefinido. O jogador encontra-se neste momento em Inglaterra com a equipa do Wolverhampton. O conjunto de inglês partiu aqui um vídeo no YouTube onde é possível ver um internacional português ao lado de jogadores como Nelson Semedo e Pedro Neto, como vocês podem ver aí na imagem. O avançado de 26 anos ainda está a recuperar de uma lesão ao joelho esquerdo, na altura em que representava o Benfica, sido pelo Wolverhampton. A verdade é que o clube britânico está aqui numa autêntica asáfama. Uma vez que Lopetegui decidiu sair a poucos dias do começo da Premier League, o treinador espanhol não gostava nada de Gonçalo Guedes, daí que não o colocava nas contas para a próxima temporada. Há aqui também a questão do Wolverhampton não ter-se reforçado muito neste mercado e, sendo assim, a possibilidade de integrar Gonçalo Guedes no Pantel pode ser aqui uma coisa a acontecer. No entanto, é pouco provável, uma vez que o Benfica continua então a tentar acertar aqui um empréstimo por mais um ano. Um desejo que é comum, tanto a Benfica como a Gonçalo Guedes, que quer continuar a vestir da águia ao peito. Vamos lá ver se vamos conseguir ou não fechar este empréstimo por mais uma temporada. Gonçalo Guedes ainda precisa recuperar aqui da lesão, mas quando ficar a 100% e se regressar à luz, certeza que vai ser aqui um elemento muito importante para a equipa das águias. Apesar de ter participado no jogo da Supertaça, Chiquinho ainda pode sair do Benfica. É que o médio está com vários clubes russos interessados nele. Já falámos aqui do Dinamo Moscovo, mas agora também apareceu o CSKA de Moscovo a mostrar interesse no concurso de Chiquinho. A informação é avançada pelo portal russo MetaRatings, que assegura que o CSKA está disposto a fazer um investimento de cerca de 5 milhões de euros para garantir então o médio do Benfica. O Benfica e Dinamo Moscovo já estão a negociar há alguns dias uma possível transferência, obviamente que a decisão final deverá passar pelo jogador. O certo é que ele poderá ter aqui um grande aumento a nível de ordenado, uma vez que ele acaba por ser aqui um dos jogadores do Benfica com um dos ordenados mais baixos do plantel principal. Acorda-se também que o Chiquinho está no último ano de contrato com as águias e pode dar aqui então um novo passo na sua carreira. O certo é que os próximos dias vão ser absolutamente decisivos para perceber qual é que vai ser o futuro de Chiquinho. Provavelmente se calhar a saída acaba por fazer mais sentido, uma vez que ele está em final de contrato e seria aqui a melhor oportunidade para o Benfica conseguir ganhar aqui algum dinheiro. Eu confesso que não fico aqui muito satisfeito com negócios com clubes russos, mas enfim, o certo é que se Chiquinho sair o Benfica também vai ao mercado à procura de reforçar o meio-campo. O Benfica procura encurtar aqui o número de jogadores no plantel para 23-24 e Tiago Oveia aqui, um dos jovens atletas que está a suscitar um grande interesse por parte do futebol inglês. Segundo escreve o jornal da Telegraph, há cinco clubes do Championship, o segundo escalão do futebol britânico, interessados em garantir o extremo por empréstimo. Leicester, Southampton, West Bromwich Albion, Hull City e Watford são os clubes apontados por esta publicação. Tiago Oveia, de 22 anos, protagonizou uma excelente temporada no Estoril, quando foi cedido pelo Benfica, realizando 30 jogos, marcando 5 colos e tendo feito 6 assistências. Ele recentemente renovou o contrato com o Benfica até 2028, no entanto, numa posição onde há muitos, muitos jogadores. Se calhar não faz sentido ficar com ele, a maior parte das vezes, na bancada ou no banco suplentes e a não ter minutos. Se calhar um empréstimo acaba mesmo por ser a melhor solução para este jovem atleta, até porque Rafa Silva e Di Maria têm apenas um ano de contato com o Benfica e pode-se abrir aqui uma nova vaga na próxima época para Tiago Oveia, que de facto é um jogador com muito talento, mas que por ser jovem precisa de jogar com frequência para continuar a evoluir e a crescer. E sendo assim, um novo empréstimo se calhar acaba mesmo por ser a solução. Atenção que o Benfica também está de olho em resolver os casos de Samuel Soares, que também precisa de um empréstimo para crescer. Está com o Paulo Bernardo, que deve também ter outra cedência. Um médio francês meiteu, o Benfica procura uma venda em definitivo, mas provavelmente só vai mesmo conseguir um empréstimo. Amigo, muito obrigado por teres ficado até ao fim deste vídeo. Não nos esqueças então de fazer a tua previsão de qual é que vai ser as posições para a temporada 23-24. E diz-me também quais é que são os últimos trabalhos a fazer no mercado do Benfica. Estou muito curioso para saber a tua opinião. E se és novo aqui no canal e gostaste do conteúdo e ainda não o fizeste, porque não hoje juntaste esta comunidade, subscreves o 5 Minutos ao Benfica e deixares um gosto. É muito importante contar com o teu apoio. E visto que ficaste até ao fim, deixem na caixa de comentários previsão de campeão. Eu sou o Miguel Alexandre de Pararias, foram os 5 Minutos ao Benfica. Saudações benficistas.